As bases mais comuns que a gente vê, o galho, quando você vê assim, você vai falar de macramê de uma forma geral, muita gente usa o galho natural, primeiro porque é fácil, quem mora numa região onde tem acesso a galhos, é legal, você pega ali, você não vai cortar a árvore, não é isso? Mas você vai catar os galhos, vai preparar e vai usar, você está reutilizando uma coisa que ia ser queimada, que ia ser jogada fora, ou você pode comprar os bastões de madeira que eu falei, você pode ir numa madeireira, comprar os bastões, comprar essas ripinhas, tá bom? Galhos e bastões de madeira. Dá para fazer os painéis, as argolas de madeira que a gente usa para fazer os suportes de planta também, tá bom?